Comprei uma pantufa para minha mãe, de dia das mães, não serviu, eu devolvi o produto e o site deveria estornar o valor. Mas eles não devolvem na conta da gente, do banco, enfim, eles têm um banco próprio. Quando eu olhei naquela conta, o dinheiro tinha sido sacado por outra pessoa. E não foi nem algo disfarçado, né? Está ali o nome da pessoa que sacou. Na verdade, eles me acusam de ter passado a minha senha para alguém, que absolutamente não é verdade. Violação de contas de banco, clonagem de cartões, avisos mentirosos de sequestro, roubo de senhas ou armadilhas virtuais, como essa de que a jornalista Angélica Coronel foi vítima. O conto do vigário moderno também inclui fraudes relacionadas ao auxílio emergencial ou falsas informações sobre o coronavírus, o que expõe que nossos dados podem estar visíveis num grande emaranhado virtual. E até na Deep Web, o submundo do ciberespaço. Todos os dias, todo mundo recebe uma série de e-mails não solicitados. Desafio, talvez, para a lei de proteção de dados, que deve ser sancionada ainda esse mês. Pesquisas também apontam que mais de 12% dos usuários de internet no Brasil acabaram acessando no primeiro semestre ao menos um link que direcionava para páginas maliciosas. Segurança digital é preocupação do técnico e consultor de informática Matheus Mancio, que alerta para a prevenção desses crimes. Uma maneira boa de cuidar bastante, comprar com mais segurança na internet, é cuidar da questão do protocolo do site. Ele tem que começar com HTTPS, que o S significa que mostra que o site está seguro, cuidar o site que você vai navegar, vai entrar na loja online, verificar sempre a procedência, verificar se tem o endereço da loja no site. Em todas as lojas virtuais tem que constar telefone, endereço, e-mail de contato, CNPJ da empresa. Cuidar bastante desses anúncios patrocinados com ofertas muito vantajosas, por exemplo, de um celular que custa R$ 2.000, ofertando por R$ 400. Isso aí é golpe. Além de a pessoa fornecer os dados do cartão, ser descontado o valor da compra, não recebe nenhum produto, e além do risco de ter o cartão clonado e ser usado em outros golpes. Para mais conhecimento sobre prevenção dessas fraudes e iniciativa da Polícia Civil Gaúcha, a Secretaria de Segurança Pública do Estado também tem publicada uma cartilha que esmiúça alguns golpes aplicados via web. E aí Legenda por Sônia Ruberti